Laroi é bom mochila! Salve Maria Padilha! 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 Perambulava pelas ruas, já sem saber o que fazer Procurava na noite uma solução Pra tanta dor, sofrimento e solidão Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha forças pra continuar Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha forças pra continuar Quando me virei, vi uma mulher na pirada estrada Trazia uma rosa em sua mão Um feitiço no olhar Naquela bela noite de luar Descobrei sua dança com sua saia a rodar Eu me aproximei e lhe perguntei O que ela fazia na estrada? Ela respondeu Moço, sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Ela respondeu Moço, sou rainha Moço, sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quando precisei eu vou rogirar Você veio me ajudar Você veio me ajudar Deixe um outro rumo em minha vida Hoje eu venho te louvar Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Perambulava pelas ruas Já sem saber o que fazer Salve ela Procurava na noite uma solução Pra tanta dor, sofrimento e solidão Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha Forças pra continuar Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha Forças pra continuar Quando me virei Vi uma mulher na virada estrada Trazinha uma rosa em sua mão Um feitiço no olhar Naquela bela noite de luar Deslumbrei sua dança com sua saia alda Eu me aproximei e lhe perguntei O que ela fazia na estrada Ela respondeu Moço sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Ela respondeu Moço sou rainha Vim lhe ajudar Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Oi salve Salve Maria Padilha 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 Salve Maria Padilha